Música Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Minecraft E a coisa aqui já tá ficando complicada, mas eu como sou hardcore, não vou começar a ver ainda Vou ficar vendo a minha cara que é mais bonita do que esse barulho que vocês estão ouvindo O que vocês acham que é esse barulho que tá passando por aí, galera? Responda aí, vamos ver se vocês são bons Agora já deu pra ver, né? Deixa eu mudar aqui a nossa visão além do alcance Tem um monte de brasileiros que entraram aqui comigo, isso é interessante O que nós temos que fazer aqui, galera? Ser o último a morrer, a cair do barco Vai passar esses dragões aqui, ó E eles vão destruindo o nosso chão E tipo, ai meu Deus, tomara que eu passei aqui E tipo, nós temos que tentar sobreviver Onde tem o maior número de pessoas aglomeradas É onde os dragões vão passar E vão acabar com tudo E eu acho que eu tenho mais um bloco Bom, vamos ficar... Não, sai daqui! Caraca, vai todo mundo ficar junto de mim pra ficar o maior número de pessoas aglomeradas? Eu vou sair de perto deles Eu vou tentar ir pro outro lado Deixa eu ver Beleza, beleza Ah, maldito Esse Venus, ele tirou um print comigo e ficou muito contente É legal ver Acho que o pessoal... Olha, olha, ele tem um Não consigo bater neles Nossa, estão morrendo Caraca, velho Porque ele tá me pegando O maldito me pegou E me jogou pra cima Ele quer me matar Deixa eu pegar ele Cadê ele? Caiu Agora tu vai ficar embaixo Vai morrer Bom Já caíram 10 E tem 10 aqui em cima ainda, galera Eu espero que o volume do jogo esteja bom Esse cara tá muito bem posicionado Muito bem posicionado Mentira, retira o que eu disse Sai daqui, Venus Sai daqui Cara, tu vai fazer... Tu vai fazer... Tu vai fazer eu cair, velho Porque não faz isso não, Venus Seu maldito Vamos ficar quietinho nós dois aqui Beleza? Ih, tem 7 pessoas Galera, estamos onde estamos Beleza Bate neles, bate neles Não, 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 não Ah Ah Deixa eu ver se consigo subir Não, não consigo subir Não, pra que eu caí? Droga, 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 droga Droga, droga, droga Cai Beleza Ficou de 6 lá ainda, galera E eu morri Bom Eu vou voltar pro lobby Pra entrar nesse aqui de novo Hum Não sei Qual que eu vou entrar Vamos ver Não, o Venom morreu Diz o Venus Tá, gente Deixa eu ver se eu consigo Sair disso Galera, voltei Eu ainda tô no jogo Eu tô como Visualizador ainda É... Só tô vendo Olha só que Pixel art Fera Que os caras fizeram aqui Pra esse mapa do dragão Caraca Gostei muito Gostei muito mesmo Essas pixel art Quando eu vejo essas pixel art assim Olha, teve um vencedor Delta Play É brasileiro Esse Delta Play É brasileiro, galera Foi o campeão Parabéns, Delta Play Seu maldito Vamos jogar mais um, galera Estamos aqui no lobby Beleza Aqui nós podemos escolher a nossa classe Como nós não temos dinheiro Só dá pra ir com esse aqui, ó Não dá pra ir com esse zumbi E nem com esse aqui Com a armadura de ouro Eu queria tanto jogar com a armadura de ouro Agora o Link faz Não dá Esse aqui dá, ó Pronto Nossa classe foi escolhida Vamos dar mais um joguinho lá Pra ver Se a gente consegue ficar entre os cinco primeiros agora, galera Cadê o Delta? O Delta tá aqui? Deixa eu ver O que ganhou da outra vez Deixa eu apertar aqui o Tab Não O Delta não tá aqui Esse Venus aqui Que é É esse que é o brasileiro? Acho que ele tá tirando um print Esse aqui também acho que é Ou não Bom, vamos esperar A gente entrar lá novamente Galera, voltei aqui Só pra mostrar o nome do servidor Ele é Eu.mineplex.com Ignora aquele www Coloca apenas no Minecraft Eu.mineplex.com A galera às vezes reclama Que eu não falo qual é o número do servidor Tá aí E eu acho que tá acabando ali Aquela barrinha ali em cima Tá acabando Ah, eu não escolhi meu set Ai, meu Deus Corre Venom Ah É o único que eu consigo jogar Maldito Tá Cadê ele? Nossa, é diferente aqui Vou procurar um lugar muito alto Ali, galera Vou ali pra cima Vou ali pra cima Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que eu vou fazer? Eu vou pra cima da árvore Que as árvores Somos nós Pronto Ué, isso aqui Deve ir pro dragão Ah, é o dragão Sim, olha lá Por que aquele cara Tá voando? Nossa Bem feito Morreu Ficou parado na minha frente Tirando o onda Vem um dragãozinho E encostou nele Gostei muito Bom, eu vou ficar aqui em cima Galera Espero que ninguém passe Sai daqui Sai daqui Ai Ai Quem tem flecha É melhor Sabe por quê? Ai Droga Sabe por quê? Quem tem flecha É melhor O dragão tá vindo Dá uma flechada No joelho deles Eles param de vir Pra onde tá Ai, droga Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Vou ficar aqui em cima Droga Venom Tá Ai Ai Ai, não Ai Eu devia ter ficado Em cima da árvore Mesmo Olha lá Lá em cima Da árvore Tá muito tranquilo Eu estou indo Para cá Ah, eu vou para ali Para onde? Todo mundo Eu sou o cara Eu estou escutando Batido de asas Pronto Eu acho que Vou ficar aqui A maioria Ai, meu deus 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Caí e morri Insista Cara, esse jogo é muito interessante mesmo Eu vou só dar uma olhadinha pra ver quem ganhar Como é que vai estar fazendo Tem apenas quatro Ali, tem os três juntos e tem aquele cara separado Eu tenho quase certeza que Nossa, eu ia falar que ia ganhar aquele cara separado Mas os dragões estão passando em cima dele direto, velho Vai dar ruim pra ele Eu vou ficar aqui vendo Ó, ó, já era Já era, não vale a pena ficar separado, galera O melhor é a gente ficar no meio mesmo Que no meio, assim, quando os dragões passam E jogam pra cima A gente tem mais probabilidade de cair em cima De terra E os caras estão se dando bem Ele no meio, podia ter ficado no meio mesmo, ó Tem muita grossura De pedra, nossa, que absurdo Perdão Nossa, eles estão me batendo Beleza, galera Eu queria, olha, tem uma Uma espécie de vulcão Eu queria só jogar mais uma vez Nesse servidor Tem jogos muito bacana mesmo Que vale a pena entrar Pra dar uma conferida É verdade Tem muitos jogos interessantes aqui Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Já te vemos Um vencedor ali, ó Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri